O Vida de Vaqueiro A cidade, pouca vaidade, alma pura e um coração sem dor Um beija pro pequeno, um vento sereno, são coisas do interior Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, pertinho da mata, só quem sabe diz Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, pertinho da mata, só quem sabe diz O galo cantando no puleiro, anunciando que o dia arraiou Do raio sai a voz do violeiro, cantando suas canções de amor Longe da cidade, pouca vaidade, alma pura e um coração sem dor Um beija pro pequeno, um vento sereno, são coisas do interior Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, pertinho da mata, só quem sabe diz Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, pertinho da mata, só quem sabe diz Que eu se esqueçam de agradar os que atentar a mata, só quem sabe diz E saat centers que não temological membro, não temietnamitas, porque a gente pode estar Nãs seNeoS, pertinho da mata, só quem sabe diz O caçadunis não é mau, 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 é mau01 Saúde, sangue da mata, só quem sabe diz långa da mata, só quem sabe diz Já vivi loucamente, conheci o tal do amor Em cada vaquejada que corri alguém ficou Esperava a senha terminar e talvez realizar O sonho de uma noite e pra sempre relembrar Traguei meu pensamento, uma história que marcou O adeus da morena, que foi meu primeiro amor E hoje eu sei que vivi distante, o destino quis assim Arrancou dos meus braços e não teve dó de mim Perdurei minha cela, meu cavalo aposentei Minhas botas amarelas e os trofés que ganhei E no rosto a marca da idade que o tempo me deixou Um passado de glória, um passado vencedor Um passado de glória, um passado vencedor Oh, 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 oh Joga na pegada do vaqueiro Isso é o som vaqueiro, bendecendo, retrabalhando É mais uma canetada dele, Léo Sacks Hoje me preparei pra maior disputa do meu sertão Tem pegar de gado e vários candidatos a ser campeão Tem pegar de gado e vários candidatos a ser campeão Cuidado a largada, meu cavalo vai correndo a mais de mil Sai cortando o espinho e a minha espora apertando o vazio Sai cortando o espinho e a minha espora apertando o vazio Em meus pensamentos eu faço a Deus uma oração Protejo meu cavalo e do mau olhar do meu coração Protejo meu cavalo e do mau olhar do meu coração Pois sou vaqueiro ligeiro, a vida me ensinou Da carreira em gado e correr longe do amor Eu sou vaqueiro ligeiro, a vida me ensinou Da carreira em gado e correr longe do amor Hoje me preparei pra maior disputa do meu sertão Tem pegar de gado e vários candidatos a ser campeão Tem pegar de gado e vários candidatos a ser campeão Cuidado a largada, meu cavalo vai correndo a mais de mil Sai cortando o espinho e a minha espora apertando o vazio Sai cortando o espinho e a minha espora apertando o vazio Em meus pensamentos eu faço a Deus uma oração Protejo meu cavalo e do mau olhar do meu coração Protejo meu cavalo e do mau olhar do meu coração Pois sou vaqueiro ligeiro, a vida me ensinou Da carreira em gado e correr longe do amor Eu sou vaqueiro ligeiro, a vida me ensinou Da carreira em gado e correr longe do amor Chora, seu amor Essa é pra tocar nas vaquejadas no meu Brasil inteiro Vem com diferenciada, é o som vaqueiro Oh, Paulo Sampaio! Isso é o som vaqueiro Do que adianta eu ter um cavalo Do que adianta eu ter um carrão Do que adianta eu ter fazenda e gado Se não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro setão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, pois sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, pois sem cavalo não cai Isso é o som vaqueiro Isso é o som vaqueiro ao vivo E do que adianta eu ter um cavalo Do que adianta eu ter um carrão Do que adianta eu te fazer ligar Se não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Sem amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro setão Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, pois sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, pois sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, boi sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não corre sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, boi sem cavalo não cai Esse é o som vaqueiro Alô Vinícius Barros, meu vice-prefeito de São Yaró Juntos e misturados, vaqueiro Um beijo doce e delicado com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo, vaqueiro da paixão Já derrubou beboi no braço pro todo estado Na vaquejada eu sou campeão Garoto do mato, amassador de burro bravo Minha fraqueza foi no coração Um metro e sessenta em cima do salto Chegou lascando um beijo de batom Eu sou da poeira, ela no asfalto Mora embaixo do chapéu, ela na mansão Chama, chama Um beijo doce e delicado com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo, me derrubou do cavalo Um beijo doce e delicado com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo O vaqueiro tá apaixonado Já derrubou beboi no braço pro todo estado Na vaquejada eu sou campeão Garoto do mato, amassador de burro bravo Minha fraqueza foi no coração Um metro e sessenta em cima do salto Chegou lascando um beijo de batom Eu sou da poeira, ela no asfalto Mora embaixo do chapéu, ela na mansão Um beijo doce e delicado com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo, me derrubou do Um beijo doce e delicado com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Vaqueiro tá apaixonado, papai Oh, pegada de vaqueiro Joga pros cabelos Joga pras cabeças, papai Esse é o salvaqueiro Esse é mais um Adinaldo Piseiro Vem que vem! Eu não largo a vaquejada por mulher nenhuma Nem vendo meu cavalo nem por um milhão Eu sou apaixonado pela vaquejada Derruba boi pesado e ser campeão Quem quiser gostar de mim é do jeito que eu sou Não sou filho de juiz e nem de doutor Eu sou vaqueiro simples e apaixonado Pela vida do grado Essa é minha paixão Essa é a minha vida, não troco por nada Correr em vaquejado e botar um bolichão Cadê o derrubo na faixa? Mulher derrubo no colchão Com muito amor e carinho Sou vaqueiro campeão Cadê o derrubo na faixa? Mulher derrubo no colchão Com muito amor e carinho Sou vaqueiro campeão Eu não largo a vaquejada por mulher nenhuma Nem vendo meu cavalo nem por um milhão Eu sou apaixonado pela vaquejada Derruba boi pesado e ser campeão Quem quiser gostar de mim é do jeito que eu sou Não sou filho de juiz e nem de doutor Eu sou vaqueiro simples e apaixonado Pela vida do grado Essa é minha paixão Essa é a minha vida, não troco por nada Correr em vaquejado e botar um bolichão Cadê o derrubo na faixa? Mulher derrubo no colchão Com muito amor e carinho Sou vaqueiro campeão Cadê o derrubo na faixa? Mulher derrubo no colchão Com muito amor e carinho Sou vaqueiro campeão Caga pra cima, papai Essa é a pegada mais vingada do meu São José do Paraná É o São Raqueiro Somos o Banco do Colchão Repertório novo é o som vaqueiro Ao vivo e diferenciado Eu queguei sim E já mandei pra ela uma foto de Bruninha Outra de Rafaela Eu queguei sim E já mandei pra ela uma foto de Bruninha Outra de Rafaela Eu separei da mulher Todo modo largado Estilo raparigueiro Cabra, quengueiro, safado Eu separei da mulher Todo modo largado Estilo raparigueiro Cabra, quengueiro, safado E a mulher brigou comigo Me mandou pro cabaré Acordei num motel Junto com duas mulheres E eu peguei sim E já mandei pra ela uma foto de Bruninha Outra de Rafaela Eu vou falar com ela Vocês que me ajudem Ei, Bruninha, tu tava na suruba Ei, Bruninha, tu tava na suruba Eu disse, 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 ei, Bruninha, tu tava na suruba Eu separei da mulher, tô no modo largado Estilo raparigueiro, cabra, quengueiro, sapato Eu separei da mulher, tô no modo largado Estilo raparigueiro, cabra, quengueiro, sapato E a mulher brinhou comigo, me mandou pro cabaré Acordei no motel junto com duas mulheres E eu peguei, sim, e já mandei pra ela Uma foto aí, Bruninha, outra de Rafaela Eu vou falar com ela, vocês que me ajudem Ei, Bruninha, tu tava na suruba Ei, Bruninha, tu tava na suruba Eu disse, ei, Bruninha, tu tava na suruba 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 É o piseiro mais swingado no meu São José do Demônio É o vivo papai Vem o diferencial Joga pras cabeças papai Você tá dando onde difícil né mulher Vou te pegar no colo, vou fazer o que quiser Você tá dando onde difícil né mulher Vou te pegar no colo, vou fazer o que quiser Vou dar tapinha na sua cara, vou fazer o que quiser Senta, senta a noite inteira no meu colo, vai mulher Dá tapinha na sua cara, vou fazer o que quiser Senta, senta a noite inteira no meu colo, vai mulher Senta, senta vai, senta, senta vai Aqui no colo do raqueiro tem um uísque muito mais Senta, senta vai, senta, senta vai Aqui no colo do raqueiro tem um uísque muito mais Senta, senta vai, senta, senta vai Aqui no colo do raqueiro tem um uísque muito mais Senta, senta vai, senta, senta vai Aqui no colo do raqueiro tem um uísque muito mais Joga pras cabeças, vem que vem Você tá dando onde difícil, né mulher? Vou te pegar no colo, vou fazer o que quiser Você tá dando onde difícil, né mulher? Vou te pegar no colo, vou fazer o que quiser Vou dar tapinha nessa cara, vou fazer o que quiser Senta, senta a noite inteira no meu colo, vem mulher Vou dar tapinha nessa cara, vou fazer o que quiser Senta, senta a noite inteira no meu colo Senta, senta, vai Senta, senta, vai Aqui no colo do raqueiro tem um uísque muito mais Senta, senta, vai Aqui no colo do raqueiro tem um uísque muito mais Senta, senta, vai Aqui no colo do raqueiro tem um uísque muito mais Senta, senta, vai Aqui no colo do raqueiro tem um uísque muito mais Vem descendo, vem trabalhando, eu sou um vaqueiro É ao vivo e diferente Puxa, menino! Joga pras cabeças Ô, piseiro do raqueiro Olha que avisa a mulherada que o vaqueiro chegou Sapado e cheiroso, louco pra fazer amor Avisa a mulherada que o vaqueiro chegou Sapado e cheiroso, doido pra fazer amor Elas descendo e subindo na frente do paredão Na pegada do vaqueiro aqui não monta com pressão Elas descendo e subindo na frente do paredão Na pegada do vaqueiro Chama! Chão, chão, batendo um bumbum no chão Eu disse chão, chão, aqui nós bota com pressão Eu disse chão, chão, batendo um bumbum no chão Eu disse chão, chão, aqui nós é ostentação Eu disse chão, chão, batendo um bumbum no chão Eu disse chão, chão, aqui nós é ostentação Eu disse chão, chão, batendo um bumbum no chão Eu disse chão, chão, aqui nós bota compressão Olha que avisa a mulherada que o vaqueiro chegou Sapato e cheiroso, doido pra fazer amor Avisa a mulherada que o vaqueiro chegou Sapato e cheiroso, doido pra fazer amor Elas descendo e subindo na frente do paredão Na pegada do vaqueiro aqui nós bota compressão Elas descendo e subindo na frente do paredão Na pegada do vaqueiro aqui nós bota Eu disse chão, chão, batendo um bumbum no chão Eu disse chão, chão, aqui nós é ostentação Eu disse chão, chão, batendo um bumbum no chão Eu disse chão, chão, aqui nós bota compressão Eu disse chão, chão, batendo um bumbum no chão Eu disse chão, chão, aqui nós é ostentação Eu disse chão, chão, batendo um bumbum no chão Eu disse chão, chão, na pegada Vai! É o vinho que é diferente, é o som raqueiro Pra tocar nos paredões do meu Brasil Alô BS, alô WG, tamo junto do estrago Joga pras cabeças, papai É o vinho Diferenciar Olha a pior dor do mundo, é soprepo morena Cai do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é show Eu viajei no teu corpo, mergulhei no teu beijo O cheiro do cabelo tá no meu travesseiro O vento teus olhos me enfeiçou Embaixo dos lençóis essa morena deu show Viajei no teu corpo, mergulhei no teu beijo O cheiro do cabelo tá no meu travesseiro O vento teus olhos me enfeiçou Embaixo dos lençóis essa morena deu show A pior dor do mundo, é soprepo morena Cai do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é show A pior dor do mundo, é soprepo morena Cai do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é show A lourinha é massa, mas a morena é show Eu viajei no teu corpo, mergulhei no teu beijo O cheiro do cabelo tá no meu travesseiro O vento teus olhos me enfeiçou Embaixo dos lençóis essa morena deu show Viajei no teu corpo, mergulhei no teu beijo O cheiro do cabelo tá no meu travesseiro O vento teus olhos me enfeiçou Embaixo dos lençóis essa morena deu show A pior dor do mundo, é soprepo morena Cai do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é show A pior dor do mundo, é soprepo morena Cai do cavalo, ela bateu sem pena Deixou o vaqueiro perdido de amor A lourinha é massa, mas a morena é show Puxa menino, repertório novo É o som vaqueiro diferenciado Falaram que quem nasce pinhão Nunca vai botar o pé numa maçã Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa chapéu e butina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não dá cavalhote e pau na caminhonete Mas olha que tá estourado na internet É nós tomando pinga da cana que nós colheu Pro azar do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro azar do playboy, a roça venceu É nós tomando pinga da cana que nós colheu Pro azar do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro azar do playboy, a roça venceu Falaram que quem nasce pinhão Nunca vai botar os pés numa maçã Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa chapéu e butina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não dá cavalhote e pau na caminhonete Mas olha que tá estourado na internet É nós tomando pinga da cana que nós colheu Pro azar do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro azar do playboy, a roça venceu É nós tomando pinga da cana que nós colheu Pro azar do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro azar do playboy, a roça venceu Vamos lá! Ô, Fizeiro de Vaque Em nome de AC Produções É o Vivo e Diferenciar É o Vivo e Diferenciar Pega largar daquele jeitão, cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não ouve de canto e olho jogando esse estadão Quem nunca perdeu o amor e chorou, me atira o primeiro litrão Onde está o meu amor? Tá pendurado na boca, andando pro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea, tu diz que ama, depois esquece de ver Tá pendurado na boca, andando pro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea, tu diz que ama, depois esquece de ver Na porta de uma bodega largar daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Não ouve de canto e olho jogando esse estadão Quem nunca perdeu o amor e chorou, me atira o primeiro litrão Onde está o meu amor? Tá pendurado na boca, andando pro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea, tu diz que ama, depois esquece de ver Tá pendurado na boca, andando pro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea, tu diz que ama, depois esquece de ver Forte abraço ao meu vice-prefeito de Sanharó Alô Vinícius Barros, tamo junto, Raqueiro Ré Joga pra cima Oi, vida de Raquel Eu aprendi a ganhar perdendo, subi e descendo E nunca desisti E de todo meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminui Eu desde menininho trabalhava na cidade Meus amigos iam estudar Minha mãe tão pobrezinha, não pôde pagar escola Na rua onde eu fui me formar E quando anoitecia, a criança ia pra praça Todos tinham tudo pra brincar E eu senti inveja, pois não tinha um carrinho Com sandália eu tinha pra calçar Eu aprendi a ganhar perdendo Subi e descendo E nunca desisti E de todo meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminui Hoje eu fico feliz em ver meus amigos Tô por, vendo isso eu me sinto bem Eu nunca desisti E também sou alguém na vida Na minha história cheguei mais além O que me entristece é ver um dos meus colegas Que ainda hoje tá no meu sertão Ele trabalha duro no sol quente o dia inteiro No final ainda lhe falta o pão Eu aprendi a ganhar perdendo Subi e descendo E nunca desisti E de todo meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminui Eu aprendi a ganhar perdendo Subi e descendo E nunca desisti E de todo meu sofrimento Não teve lamento, nunca me diminui Vem descendo, vem trabalhando Minha vaqueira, amando meu Brasil Oh, vida de gás Joga pras cabeças, joga pras cabeças E se você gostou Guarde boas lembranças dessas noites de amor Eu sei que eu gostei Tá na minha cabeça e não esquecerei Carente e tão sozinho Eu levo a vida a sofrer Tô procurando um carinho E tá difícil de ter E toda noite é certa A solidão tá aqui Eu sei que você lembra Ninguém esquece assim E se você gostou Guarde boas lembranças dessa noite de amor Eu sei que eu gostei Tá na minha cabeça e não esquecerei E se você gostou Guarde boas lembranças dessa noite de amor Eu sei que eu gostei Tá na minha cabeça e não esquecerei Carente e tão sozinho Eu levo a vida a sofrer Tô procurando um carinho E tá difícil de ter E toda noite é certa A solidão tá aqui Eu sei que você lembra Ninguém esquece assim E se você gostou Guarde boas lembranças dessas noites de amor Eu sei que eu gostei Tá na minha cabeça e não esquecerei E se você gostou Guarde boas lembranças dessas noites de amor Eu sei que eu gostei Eu sei que eu gostei Tá na minha cabeça e não esquecerei Oh, piseiro de vaqueiro Mais apaixonado do que nunca Ao vivo e diferenciado Oh, piseiro de vaqueiro Oh, piseiro de Merit поб influencers Hoje faz uma semana que eu não te vejo Bateu saudade do teu beijo Da gente fazendo amor, lembrança rolou E pra piorar, a reserva de cachaça acabou E pra curar o sofredor, é só com alto meu amor O que vou fazer, nessa quarentena pra te esquecer Se nem de casa posso sair pra beber O que vou fazer, posso pegar corona mas eu vou te ver Estou nesse apartamento, saudade machucando aqui dentro Sem você não ajeita a casa não Aqui barata já virou amigo de estimação E pra piorar, a reserva de cachaça acabou E pra curar o sofredor, é só com alto meu amor O que vou fazer, nessa quarentena pra te esquecer Se nem de casa posso sair pra beber O que vou fazer, posso pegar corona mas eu vou te ver Estou nesse apartamento, saudade machucando aqui dentro Sem você não ajeita a casa não Aqui barata já virou amigo de estimação Alô meu parceiro, Antônio, Cervero Tamo junto e misturado, vaqueiro velho Oh, sucesso Sucesso é o som vaqueiro e nenê tecla Lembrou ou foi, tava ligando pra mim E eu não atendi Esqueceu de tudo que me fez Meu coração sofreu e você nem aí Se arrependeu, agora quer voltar Quem bate esquece, mas sempre vou lembrar De tudo que você me fez Com amor não se pode brincar Você terminou, agora tem que aguentar As consequências do meu coração Vai, não me liga mais Não quero mais voltar Já deu no que tinha que dar Vai, pode correr atrás E pra mim tanto faz Eu não te quero mais Ei, lembrou ou foi Tava ligando pra mim Tava ligando pra mim E eu não atendi Esqueceu de tudo que me fez Meu coração sofreu e você nem aí Se arrependeu, agora quer voltar Quem bate esquece, mas sempre vou lembrar De tudo que você nem aí De tudo que você me fez Com amor não se pode brincar Você terminou, agora tem que aguentar As consequências do meu coração Vai, não me liga mais Não quero mais voltar Já deu no que tinha que dar Já deu no que tinha que dar Vai, pode correr atrás E pra mim tanto faz Eu não te quero mais Vai, não me liga mais Não quero mais voltar Já deu no que tinha que dar Já deu no que tinha que dar Vai, pode correr atrás E pra mim tanto faz Eu não te quero mais Paixão no coração Ao rio diferenciado é o som raqueiro É a pegada mais fingada no meu sonho Do Zé do Belmo Somosca.com Sua música.com Repertório novo ao vivo e diferenciado É o São Vaqueiro Alô, meu compositor Lucas, tamo junto e misturando o Vaqueiro Velho Delicada demais, parece uma flor Por onde ela passa, chama a atenção Tem cabelos longos, olhos cor de mel Parece um presente que caiu do céu Você é da roça de onde tu é Sou vaqueiro nato, mas se tu quiser Vou morar na cidade Você é princesa, minha cinderela Morar na cidade, eu no interior Ganhou meu coração assim sem fazer nada Bagunçou minha mente sem fazer amor Você é princesa, minha cinderela Morar na cidade, eu no interior Ganhou meu coração assim sem fazer nada Bagunçou minha mente sem fazer amor Bagunçou minha mente sem fazer amor Bagunçou minha mente sem fazer amor Delicada demais, parece uma flor Por onde ela passa Que chama a atenção, chama a atenção Tem cabelos longos, olhos cor de mel Parece um presente que caiu do céu Você é da roça de onde tu é Sou vaqueiro nato, mas se tu quiser Vou morar na cidade Você é princesa, minha cinderela Morar na cidade, eu no interior Ganhou meu coração assim sem fazer nada Bagunçou minha mente sem fazer amor Você é princesa, minha cinderela Morar na cidade, eu no interior Ganhou meu coração assim sem fazer nada Bagunçou minha mente sem fazer amor 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 Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando com cuidado pra não magoar Vamos fazer assim, não chama mais de amor Porque foi desse jeito aí que tudo começou Aquele beijo bom, me beija só no rosto E logo em seguida parte o seu corpo Assim meu coração logo vai perceber Que a única saída vai ser te esquecer Se quer me deixar, me deixa devagar Vai, vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando com cuidado pra não magoar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai, vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando com cuidado pra não magoar Vamos fazer assim, não chama mais de amor Porque foi desse jeito aí que tudo começou Aquele beijo bom, me beija só no rosto E logo em seguida parte o seu corpo Assim meu coração logo vai perceber Que a única saída vai ser te esquecer Se quer me deixar, me deixa devagar Vai, vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando com cuidado pra não magoar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai, vai deixando aos poucos pra eu me acostumar Se quer me deixar, me deixa devagar Vai deixando com cuidado pra não magoar Joga pras cabeças, papai É ouvir? O nome dele é DJ Alex Vai, vai deixando com cuidado pra não magoar Eu! 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 . Vazilei, ela pegou meu celular Descobriu que eu tinha um amante Saio de casa e disse que ia me escondar Que era pra eu preparar Que eu fui pro cabaré na mesma noite No papo de uma dançarina, tô dançando Eu não acreditei no que eu vi na minha frente Edilene, desce, desce, bola e desce Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair, Edilene Edilene, desce, desce, bola e desce Edilene, Edilene Eu nunca mais vou te trair, Edilene Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Edilene, desce, desce, bola e desce Vem, vem Saio de casa e disse que ia me escondar Que era pra eu preparar Que eu fui pro cabaré na mesma noite No papo de uma dançarina, tô dançando Eu não acreditei no que eu vi na minha frente Edilene, Edilene Edilene, eu nunca mais vou te trair Edilene, não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Essa é pra tomar uma Meu nome de Acer, Produções, é o som do aqui Joga pra escadeira Oi, vida de raqueiro Alô, Cláudio Rios Alô, raqueiro diferente Isso é, eu sou um raqueiro Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas O pau cai a folha quando abre a cancela Os vaqueiros encorando no mato fechado É grande piseiro Em Guaraci e Peitada E quem organiza é Assis, é vaqueiro Prepara os cavalos, vai soltar o boi Zé Carlos do Correio Prepara os cavalos, vai soltar o boi Zé Carlos do Correio Ei, salgadinho Boi velho mandingueiro que no espinheiro não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar o dia que a vaqueirama te leva a morar Oi, oi, oi Oh, boi velho diferente É Guaraci, Pernambuco Oi, salgadinho Joga pra cima Humberto Filho e Cláudio Além da Cláudio Rios Se quer vai tirar tua fama Te deixa amarrado por trás do curral onde é tua cama Daniel Alencar Mandou a avisação, o gadinho é ligeiro Corre na madeira, levanta a poeira, engana o vaqueiro Tá marcado um encontro, a gente se vê em Guaraci O boi vai correr, o povo quer ver quem pega salgadinho Ei, salgadinho Boi velho mandingueiro que no espinheiro não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar o dia que a vaqueirama te leva a morar Ei, salgadinho Boi velho mandingueiro que no espinheiro não pisa no chão Ei, salgadinho Vai chegar o dia que a vaqueirama te leva a morar Oh, saudade de uma peca de boi Uma vaquejada Joga pra cima, joga pra cima que o céu sou um vaqueiro Em nome de acertação Ai, gelo, estou E ei, vaqueirama do meu Brasil Isso é o som vaqueiro Oh, mulherzinha malvada, mulher de gado Mulher, você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste e burro, coração bobo que se pega com você Tem coração leviando, porém um corpo delgado Teu sangue corre nas veias, não é quente, ele é gelado Teu olhar tem artimanhas, porém sabe conquistar Teus olhos verdeado, paralisa o meu olhar Foi só questão de segundos pra ele se apaixonar Mulher, você tem a chave, me tiro dessa prisão Fui preso num laço forte chamado amor e paixão Caí num golpe perfeito por nome de solidão Mulher formosa, bonita e carinhosa Tem no teu corpo a arma da sedução Seu coração transformado em pedra bruta Sai machucando sem piedade e sem perdão Seu coração é uma roseira de espinhos Tem flores belas, tem flores belas Tem flores belas, mas também contém espinhos Que fere o peito e o corpo sangra de dor Mulher formosa, tu és a mais linda flor Mulher, você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste e burro, coração bobo que se pega com você Mulher, você tem o dom de fazer o homem sofrer Triste e burro, coração bobo que se pega com você Isso é o som, vaqueiro Canta, vaquejada, que dizer Oh, minha vaqueira, alma do meu Brasil Vem descendo, vem trabalhando Alô, meu Maranhão Canta, vaqueira, alma do meu Brasil Vem descendo Tchau, tchau. Tchau, tchau.